Música Presidente da República, Rússios Oventudesira, Atubaná, Atitui, Príncipe, Veteranos, Nian, e a tempo luta, Rúdi, Desenvolve, Nassau. Presidente da República, Atulia Hirakne, e a comemoração, Loro Nacional Veteranos, Badalahitu, Hotema, e a mensagem, Presidente da República, Presidente da República, Se festado, Rússios Oventudesira, Atubaná, Atitui, Exemplo, Loloz, Nbe, Veteranos, Sirahalo, e a tempo luta, Atubelihari, Nação Uidane, Forte, Resiliente, No Próspero. Os veteranos e mártires da libertação nacional personificam o espírito da sacrifício, Trabalham em equipa, Educação aos objetivos, Disciplina na luta, E compromissos individuais, Como a família, A comunidade, E o país. Eles são verdadeiros exemplos, Do que é necessário, Para construir uma nação forte, Resiliente, E próspera. Suas contribuições, Tanto durante os anos de conflito, Como em tempos de paz. Continua a moldar o nosso país, E a instigar os nossos novens, Para servir mais e melhor, A nação timorese. Além de, Chefe Estado Russo Mós, Liderança no representante Associação Veterano Sira, A torre nova espírito luta nacional, Onde favorece atividade Sira-NB produtivo Liu, Onde ajuda a nação A menos dependência Da importação externa. Gostaria de instigar Os cidadãos anónimos, Os líderes e representantes Das ações dos veteranos, A renovarem O nosso espírito De combate nacional, Em favor De atividades mais produtivas, Que ajudam O país a reduzir A dependência Das importações externas. Um papel capaz De contribuir Não apenas Para o aumento Do produto interno bruto, Mas, Também, Para melhorar O nosso desempenho E aproveitamento Das oportunidades Do exigente Do processo de integração Na Organização Mundial Do Comércio, OMS, OMC, E das associações Das nações Do sudeste asiático, ASEAN, Entre outras. E a mensagem É, Se festar o moço, Agradecer A presença Veterano No dignitário Sr. Sira, NB For honra Bot O que dignifica Povo Na nação Santina de Jesus Agostinho da Costa Gémen